E aí pessoal do Canalinha TV, beleza? Estou aqui na cozinha, um lugar que eu não tenho muita intimidade, mas eu vou passar uma receita aqui para vocês. Estamos aqui em dois trouxas na cozinha, eu e a minha esposa assistente. Porque quem vai comandar isso aqui hoje sou eu. E a receita de hoje é a cerveja amanteigada do Harry Potter, que nós tiramos aqui do livro de receita dos bruxos. Então agora eu vou mostrar para vocês o que vai nessa receita. E os ingredientes são os seguintes, sorvete, manteiga, açúcar mascal, canela, noz moscada, cravo em pó e sidra. Essa sidra aqui era sem álcool para ficar o mais parecido possível com a receita original. Então vamos lá pessoal, vamos pegar aqui o sorvete e vamos misturar os ingredientes aqui. Então vamos jogar aqui a manteiga, assistente por favor, açúcar mascal, a canela, noz moscada e o cravo em pó. Bom, agora a gente vai mexer bastante até ficar uma massa homogênea. Pronto pessoal, ficou nessa consistência e nessa cor. Agora tem que ir para o freezer para ficar com a consistência de um sorvete cremoso e depois nós vamos colocar junto com a sidra. E vou fazer uma mágica para ir sozinha, já que a geladeira está longe de mim. Vem cá e me levei o sal. Viu? Agora fique com a quantidade dos itens que eu utilizei na receita, vai aparecer aí na tela para vocês e a gente já volta. Pronto, rapidinho, estamos de volta. Agora a parte final da receita. Vou fazer aqui a mágica para alguém voando para mim. Vem cá e me levei o sal. Ficou ótimo. Então agora vamos experimentar. Não ficou com a consistência de sorvete, mas não tem problema, está bem gelado. Então vamos colocar um pouquinho aqui no copo. Agora vamos colocar a sidra e misturar. Agora vamos para a hora da verdade. Lembra? Lembra. Lembra, né? Lembra. É que eu não estou lembrado. Vou experimentar agora com o Gustavo e vamos ver o que ele acha. Bom pessoal, levei para o Gustavo experimentar. Ele achou que não parece. Eu e a Simone achou que lembra um pouquinho a cerveja manteigada dos parques. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E agora fique com a notícia do Profeta Diário. Um abraço a todos e fui! Gustavo, o que você vai tomar? Cerveja manteigada. Então vai. Vamos ver o sabor. Vai lá amor, agora é a sua vez. Eu não vou contar o sabor, eu quero ver. Vai, Bruno. É bom. Não é ruim não. Cerveja manteigada. Simone enchei na cara. Bom, bom. Deixa eu experimentar. Espera aí. Espera aí, amiga. Muito bom. Mãe, deixa eu fazer o bigodinho do filme. Deixa eu experimentar também, vai. Você gostou? Muito bom. Feliz papo. Já não. Agora eu. Que gostei? Cerveja manteigada. Deixa eu ver se está saindo legal. Espera aí. Cerveja de cachoeira. Não é ruim não. Vai, gente. Vai lá, Jéssica, a sua vez. Experimento da cerveja manteigada. Não gostou não, Jéssica? Não. Não. Não vai não? Não tem gosto de manteiga, tem gosto de sorvete. É, sorvete. De baunilha. Mas eu gosto de cerveja. Não tem gosto de cerveja. Não tem gosto de cerveja, não. Eu também não bebo. Sorvete. É um refrigerante. É um refrigerante. Gostou? Também tem gosto de panetone. Panetone, velho. É, é mesmo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.